do ensino dos séculos 9, 10 e 11. E o que eles descobriram é um negócio absolutamente fantástico. Eles notaram que este período que vai do século 9 até o século 12, ele é marcado por uma série de transições, entre as quais a da passagem do predomínio da cultura oral para a cultura escrita. Em segundo lugar, bom, deixa eu explicar uma outra coisa antes, espera aí. O que eles descobriram foi que, nesta época, o ensino não tinha nenhum interesse em produzir obras, mas em produzir pessoas. Quer dizer, o objetivo do ensino, você vê a profunda consciência pedagógica que esses camaradas tinham, o objetivo do ensino era produzir um determinado tipo de pessoa que fosse marcado por certas virtudes, não no sentido atual da palavra virtude, porque virtude atualmente significa ser bonzinho, mas virtude no sentido antigo significa ter efetivamente um poder a mais. A palavra virtude vem da mesma raiz da palavra vir, varão. Então, essa educação era centrada, vamos dizer, no indivíduo, na formação da sua personalidade como um todo. e é por isso mesmo que sobrar dos poucos documentos que sobraram sobre educação nesta época, a maior parte diz respeito, expressa, a admiração que essas pessoas tinham umas pelas outras. Por exemplo, que os alunos tinham por um professor, no qual enxergavam quase uma prova viva da presença de Deus, e também um infinito respeito que o professor tinha por seus alunos. Você não encontra algo parecido em nenhuma outra época da história. E quando você lê essas coisas, você fica realmente impressionado de como que eles conseguiram criar pela educação essas pessoas tão notáveis. Muito bem, eles em primeiro lugar acreditaram que a virtude é ensinável, e que ela depende, esse ensino, depende da presença de um modelo vivo que atua sobre alvos vivos também. Então, é claro que a essência da educação se dá no encontro pessoal entre o professor e aluno, e não na transmissão de textos. Claro que podia haver algum exame de... Veja que coisa incrível, porque vulgarmente se imagina que todo o ensino medieval era apenas uma atividade voltada para textos. Decorar textos, produzir novos textos, de repente nós descobrimos que é exatamente o contrário. Que mais tarde, de fato, se tornou assim. Depois do século XIII, a Escolástica depois do século XIII só lida com textos. a partir do século XIV até o século XVIII, onde você ainda vê professores escolásticos trabalhando na base do culto de certos textos. Porém, no início foi exatamente o contrário. O texto nem é um instrumento predominante, nem é um objetivo do ensino, mas, ao contrário, o ensino está voltado para a pessoa. Esse ensino voltado para a pessoa visava a criar tipos humanos admiráveis que pudessem, por sua vez, servir de modelos para o restante da sociedade. Então, isso quer dizer que, quando nós vemos esses grandes personagens que surgem depois, como Santo Tomás de Aquino, Dano Scott, Hugo de São Vítor, São Boaventura, eles não surgiram do nada, eles receberam esta educação. muito bem, essa educação começava por constatar que o alvo inicial da educação não era a inteligência do aluno e nem mesmo a sua alma, mas o seu corpo, porque eles entendiam o corpo humano como um sinal vivo da presença de Deus. Todos os corpos humanos. E diziam até mesmo que os anjos invejavam ao ser humano a posse de um corpo, porque eles não têm. Os anjos vivem num estado de beatitude, de felicidade, mas eles não têm corpo. e, portanto, eles não correm os riscos inerentes à vida corporal. Você não pode assassinar um anjo, você não pode bater no anjo, você não pode prender o anjo, mas o ser humano pode sofrer tudo isto. Então, o ser humano pode ter uma virtude que nem os anjos podem ter, que é a virtude do heroísmo, a virtude da coragem. Olha que coisa importantíssima. Só os seres humanos podem ter coragem, os anjos não podem. E que os anjos, de certo modo, guardados as devidas proporções, invejam esta capacidade do ser humano. Não é inveja no sentido maligno, eles não querem ferrar com a gente por causa disso. Não, mas eles gostariam de ter isto. Então, eles vivem, por assim dizer, num estado de felicidade trivial, onde nada de mal pode lhes acontecer. E o ser humano não. Quer dizer, o ser humano incorpora esta virtude que é eminentemente divina da coragem, virtude exemplificada pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo na crucificação. Não só a coragem, mas a coragem, a paciência, a resignação, etc. Então, o corpo humano, nessa perspectiva, ele se torna precioso porque ele é um testemunho. Então, a educação tem de começar pela tomada de posse desse corpo. De modo que tudo nele, os seus gestos, a maneira de falar, as posturas, etc. reflita a presença do espírito. Isso quer dizer que o corpo não é jamais deixado por conta do mero automatismo vulgar. Os impulsos do próprio corpo, eles têm que ser submetidos e transfigurados pela intencionalidade. Quer dizer, cada gesto tem que expressar uma intenção. Esta intenção tem que ser consciente e tem que expressar um valor. Estamos compreendendo? Ora, nós sabemos que na cultura brasileira a coisa que é mais menos prezada é justamente esta cultura do corpo. No Brasil, você só encontra dois tipos de atitudes. É certo? Popularmente, você encontra o desleixo total. Isso quer dizer, onde os gestos são desordenados, eles expressam apenas, vamos dizer, o estado interno do corpo, quer dizer, o que o corpo está impelindo você a fazer. Ou, por outro lado, você encontra uma certa rigidez hierática, onde você entra em certos ambientes elegantes e você fica durinho para não cometer, não pagar amigo, como se diz. Ora, essas duas coisas são igualmente expressões e o que você quer transmitir deve ser importante, valioso e digno. Então, veja você, nessa época, século 9, 10, 11, até o século 14, mais ou menos, havia dois tipos de escolas, além das universidades, que as universidades aparecem um pouco depois, que eles chamavam as escolas monacais, que eram nos monastérios, e as escolas catedrais, que eram junto às catedrais. Então, eram como se fossem escolas que hoje chamaríamos secundárias, não chegavam a ser universidade, mas quando nós vemos o que os camaradas estudavam lá, está infinitamente acima do que hoje se poderia encontrar numa universidade. Então, a coesia, desde esse adestramento do corpo para afinar, dessa afinação do corpo, até o perfeito domínio da língua latina e a compreensão profunda do sentido espiritual das escrituras. Pegava o senhor e estava no alfabeto e levava até esse ponto, mas começando sempre pelo adestramento do corpo. Está certo? Então, quando nós comparamos isso, vamos dizer, com as normas de polidez que depois o mundo burguês veio a criar, está certo? Nós aí percorremos toda a distância que existe entre a verdadeira natureza das coisas e um artificialismo absolutamente sufocante. está certo? Porque, embora este ensino do século IX implicasse uma infinidade de normas quanto à sua conduta, estas normas eram calculadas para atuar não como uma camisa de força, não como uma imposição externa, mas como uma afinação que ia tornar o seu corpo um instrumento perfeitamente expressivo. Uma vez eu li, eu não lembro onde eu li isso aqui, que diz que se nós víssemos o corpo de Deus, cada pedaço do seu corpo, mesmo os dedos dos pés, seriam tão expressivos quanto um rosto. Note bem, nós sabemos perfeitamente que nenhuma parte do corpo humano pode ser tão expressivo quanto o rosto. Você não pode saber qual é a emoção, a intenção de uma pessoa se você não olha o rosto e não vê os olhos. Mas, como disse, em Deus tudo são olhos, tudo é expressivo. Claro que nós não podemos chegar a isto, mas nós podemos elevar o corpo humano até um nível de expressividade que o torne digno de você se lembrar que aquilo é a presença de Deus. E este era o objetivo deste ensino. Então, este ensino produziu essas pessoas absolutamente notáveis durante três séculos. E tudo o que se vê nos séculos XII e XIII em matéria de literatura, de filosofia, de arte, não é senão uma documentação atrasada de toda uma cultura que já estava se desfazendo, que já estava em extinção. Então, é como se esses grandes artistas e filósofos dos séculos XII e XIII tivessem gravado em pedra e no papel os documentos das grandes virtudes humanas que já estavam desaparecendo. Ou seja, o apogeu da cultura medieval não é o século XII e XIII. os séculos XII e XIII são a documentação de um apogeu que já passou. Está compreendendo? Ora, como eles estavam interessados em formar pessoas e não obras, é evidente que poucos documentos restam. Mas os poucos que sobraram são o suficiente para nós entendermos o que se passou. Está certo? E somente este conceito de adestrar o corpo do aluno para que ele se torne perfeitamente expressivo e expressivo não de qualquer coisa, expressivo não de qualquer estado emocional que possa tomar conta dele, está certo? Mas expressivo da sua mais elevada consciência. Só isto já nos mostra o que é a essência da verdadeira educação. a educação é isto. A educação é formar pessoas está certo? Não somente para adestrá-las nesta ou naquela habilidade em particular, mas para que se realize nelas aquilo que verdadeiramente define o ser humano. E o que define o ser humano é muito, na verdade, é uma coisa muito simples. O ser humano é o único bicho capaz de pensar a infinitude. É o único bicho capaz de ter preocupações de ordem metafísica. E é o único bicho cuja inteligência transcende infinitamente, infinitamente, o seu campo de experiência sensível. Isto, vamos dizer, o que eu estou dizendo por sua vez é um dado de experiência. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo, o ser humano pensa sobre coisas que vão muito além do seu círculo de experiência e com muita frequência ele acerta e esta é uma capacidade que nenhum bicho tem. Então, justamente, este é o seu diferencial. Está certo? Quando Aristóteles diz que o ser humano é o zoon logisticum, quer dizer, é o animal que pensa e fala, não esqueçam que ele, essa palavra, o logos, não significa apenas o raciocínio humano, mas significa a própria ordem divina que estrutura o cosmos. Por mais que você recue na história da humanidade, você vê que alguma intuição de uma ordem transcendente as pessoas tinham. E se não tivessem isto, não poderiam sequer perceber a unidade do próprio mundo da experiência. Note bem que também nenhum animal tem isto. Eu mencionei aulas atrás o conceito de um biólogo von Uxkru que criou o conceito Umwert, o mundo circundante. Cada animal só percebe um pedaço do mundo externo, um aspecto do mundo externo e o que está para além daquilo não existe para ele de maneira alguma. Então, por exemplo, você não verá um urso polar se preocupando em como vivem as girafas na África, nem vice-versa. Quer dizer, para o urso polar não há girafas e não existirão jamais. E para girafas também não há ursos polares. E, se você colocar um perto do outro no zoológico, eles se interpretarão mutuamente como elementos daquele seu velho Umwert, que é o único que eles conhecem. Por isso mesmo, também, há uma observação muito interessante do Ortega e Gasset, que diz que existem animais, na maior parte dos animais, estão adaptados para um tipo de ambiente, e se você os tira desse ambiente, eles sofrem ou morrem. Mas o ser humano, ele pode viver em todos os climas e em todos os ambientes. Por quê? Porque ele não está bem adaptado em nenhum. Então, aqui nos Estados Unidos a gente vê isso. Você tem aqui as quatro estações do ano, perfeitamente caracterizadas, e em cada uma você tem uma espécie de incomodidade. Então, isso quer dizer que o ser humano não está vinculado a nenhuma circunstância em particular. Não é inconcebível que ele possa viver na Lua ou em outros planetas. Aliás, tem gente planejando isto. isso quer dizer que desde que o mundo é mundo, você observa sinais de que o ser humano capta algo que vai além da sua experiência sensível. Capta algo de uma ordem subjacente ou transcendente e é o fato de ele captar esta ordem que lhe permite encarar dentro dela o universo da experiência como unidade. Fora disso, ele não poderia. Então, isso quer dizer que quando você perde também o sentido da ordem transcendente, você perde a visão da unidade do próprio real. E você cai numa espécie de Umwelt. Então, digamos, o que são desses cientistas materialistas que hoje dão tanto palpita, Richard Dawkins e outros, eles são uma espécie animal que se recolheu a um Umwelt específico. encarado de um ponto de vista evolucionário, isso seria uma involução terrível. Porque depois que o homem, já o ser humano provou a sua capacidade de transcender todos os aspectos específicos da experiência e elevar-se até o pensamento de uma ordem que transcende a experiência, vem alguém e nos fecha dentro, não só do campo da experiência, mas de um campo específico da experiência, que é o que eles chamam de experiência sensível, da qual já comentei numa outra aula e talvez volte a comentar depois. Então, vocês entendem que a simples existência dessa classe de pessoas representa uma grave crise da consciência humana. Representa um aspecto regressivo, uma espécie de nostalgia de um passado animal que jamais existiu, porque não se concebe como um animal preso ao seu Humwelt, à sua circunstância imediata, poderia evoluir, entre aspas, e tornar-se capaz de conceber algo como ordem cósmica ou ordem divina. Então, é claro que esta capacidade o ser humano foi toda de uma vez. Não se vê como poderia chegar a uma evolução, mas ainda, se nós observamos o que os primeiros filósofos ou sábios egípcios concebiam desta ordem divina, nós vemos que nós não evoluímos muito em relação a eles. no máximo, nós temos mais documentos que foram legados por pessoas que tiveram a mesma visão e nós podemos comparar, então, onde a nossa visão seria mais diferenciada, mas substantivamente não é diferente da deles. Então, isso quer dizer que o homem é, por assim dizer, o animal espiritual, o animal metafísico, e é exatamente isto que o seu corpo deve transmitir. Se você tem lá as suas preocupações de ordem espiritual e metafísica, mas o seu corpo tem as dele próprio, e você permite que estas tomem a dianteira, você virou como um animal de duas cabeças. Você virou uma espécie de mistura de Leibniz com um chimpanzé. E é exatamente este risco, hoje, tão frequente, que a educação deste período histórico que eu estou mencionando visava a eliminar. Visava unificar o ser humano de modo que o seu corpo se transformasse em um veículo dócil e expressivo para que as partes mais elevadas e mais sublimes da sua consciência pudessem se expressar através dele de modo a tornar isso visível, por assim dizer. Vocês viram a que distância nós estamos das normas de polidez adotadas depois no mundo burguês, onde tudo o que se visa é fazer com que você não incomode os circunstantes. Ou seja, se você vê, por exemplo, uma cerimônia oficial ou uma recepção elegante, as pessoas têm que se comportar de uma certa maneira onde elas, por assim dizer, não ocupem espaço, onde elas não incomodem. E esta é toda a preocupação. quer dizer que todos vão ter que se comportar... Eita! Ah, então eu estava dizendo o seguinte, que quando surgem depois as normas de polidez do mundo burguês, elas visam apenas a fazer que cada indivíduo não incomode os outros, ou seja, que ele não pareça muito diferente dos outros. está certo? Então, por exemplo, você imagina uma recepção oficial, por exemplo, numa corte da Idade Média ou mesmo da Renascença, do mundo clássico europeu, e uma recepção burguesa hoje. Na recepção burguesa, estão todos vestidos da maneira exatamente igual, todos vestidos de garçom. Não é isso? Não passa que nessas outras épocas, cada um comparecia, vamos dizer, com as cores da sua família, com as armas da sua família, e estavam perfeitamente individualizados. Você ainda observa isso hoje em certas tribos ditas selvagens, por exemplo, se você vê fotografias, procure a tribo Masai, na África, são os negões compridos, que são caçadores de leões, ou eram, hoje em dia, acho que não caça leu, mas acabaram com a festa. Então, e você olha o escudo de cada um, no escudo está escrita a história da família inteira, você não tem um escudo igual. Quer dizer, isto é muito mais natural no ser humano do que vestir todos o mesmo embalagem. Quer dizer que a educação, a polidez no mundo burguês, é a inexpressividade obrigatória. Você não pode chamar a atenção, está certo? E, como todos têm que ser iguaizinhos, é claro que isto aí é baseado num princípio de auto-vacina contra a inveja, o que significa que a inveja está presente. todos têm que vir iguais, ninguém pode estar mais bonito que o outro, porque se ficar um pouco mais bonito, todos teremos inveja, por quê? Porque somos todos invejosos. É uma confissão de que se você vê alguém mais bonito, em vez de você admirar, você vai ficar com inveja. Quer dizer, já é uma confissão de que ninguém presta. Está certo? Do mesmo modo, as normas de polidez, se você pega um livro de etiqueta publicado no século XIX e no século XX, você vai ver que tudo aquilo é uma camisa de força vestida assim para você não chamar atenção de maneira alguma. Nesse período, ao contrário, a ideia era tornar o ser humano perfeitamente expressivo. Se vai ser expressivo, é claro que vai chamar atenção e o objetivo era chamar a atenção. mas chamar a atenção como? Para o seu próprio umbigo? Para o seu próprio ego? Não, porque a educação era toda voltada para fazer com que o seu ego baixasse a bola e se tornasse, vamos dizer, um espelho, um sinal da presença divina. então, havia uma série de modelos corporais para as pessoas imitarem. Esses modelos eram de duas ordens. Você tinha os modelos profanos e os modelos sacros. Os modelos profanos eram os oradores romanos, oradores greco-romanos. Você vê que coisa absurda que é você dizer que inspirar-se nos modelos clássicos greco-romanos apareceu mais tarde na Renascença. Não, no século IX isso era um elemento essencial da educação. Então, você ler, por exemplo, Cícero e aprender a expressividade e a propriedade vocabular de um Cícero, que não tem uma palavra fora do lugar, não tem uma palavra que soe falsa, que soe errado, não tem uma palavra que soe que soe e o próprio Do outro lado, você tinha os modelos sacros, que são os daqueles que foram sacrificados pela verdade. Por exemplo, Sócrates e o próprio Jesus Cristo. Então, isso quer dizer que o corpo é visto como uma entidade que reflete as mais altas virtudes humanas e que as reflete ainda mais se ele for torturado, mutilado ou morto. Quer dizer, o corpo, todos nós vamos morrer, evidentemente, só que a morte para a maior parte das pessoas é apenas um fato biológico. Mas a morte de algumas pessoas não é. A morte de Sócrates e a morte de Cristo são mortes exemplares. onde esta morte afirma o primado da verdade espiritual sobre a mera existência corporal. E por isso mesmo, o corpo humano está ali não para ser, como é que se diz, ocultado embaixo de uma camisa de força, mas para ser mostrado como modelo. então você tem toda uma etapa educacional que é a aquisição do autocontrole necessário para que você possa escolher o que o seu corpo vai expressar. Assim como você veja, quando o sujeito aprende a tocar piano, o que ele está fazendo? Ele está proibindo os seus dedos de executar os movimentos que eles querem executar. E os está obrigando a executar um movimento que a sua mente lhes impôs. Quer dizer que no início isso é bastante forçado, porém, aos poucos, aquilo vai criando um tipo de espontaneidade superior, onde você já não sente nenhum esforço. Mesmo o sujeito que está tocando, o pianista, ele sente o esforço evidentemente, mas quem vê não sente esforço. Quer dizer, se tornou uma espontaneidade expressiva de segundo grau. por isso é que eles tinham a ideia do corpo como um instrumento, como se fosse um instrumento musical, que tinha que ser afinado. Tinha que ser afinado para que cada uma das suas expressões e dos seus gestos expressasse a totalidade da intenção superior que os inspirava. Está entendendo? Sem isto, meus filhos, vocês nunca vão aprender nada, porque a inteligência humana é tão, tão, imensamente dependente do corpo ao ponto de que o filósofo Alain acostumava exemplificar isso dizendo aos alunos abra a boca como quem vai falar a e tente ao mesmo tempo pensar o som de u. Depois de algum tempo com muito esforço você consegue. Isso quer dizer que conforme a posição do seu corpo conforme o tom da sua voz conforme o seu olhar etc. Você está impedido de entender certas coisas. Agora, na cultura brasileira nós temos a coexistência de dois elementos que são igualmente antagônicos à inteligência. nós temos a expressividade animal absolutamente descontrolada e por outro lado nós temos em certos ambientes a camisa de força da polidez burguesa que é imposta aos seus gestos às suas palavras etc. e nós temos que transcender essas duas coisas. Você tem que escolher os valores nos quais você vai acreditar escolher os objetivos da sua vida escolher o que você cultua e você tem que gradativamente transformar o seu corpo num instrumento capaz de tocar essa música. Isso implica, é claro, um grande autodomínio uma grande capacidade de concentração. Se nós tivéssemos um ensino totalmente presencial onde os alunos estivessem ao meu alcance seria outra coisa mas nós não temos então nós vamos ter que usar alguns artifícios para isso. Uma disciplina que eu recomendo por desenvolver altamente a concentração é o Tai Chi. você praticar o Tai Chi durante anos você se torna capaz de determinar a sua conduta exterior mesmo quando você esteja sentindo muita dor. A dor normalmente toma posse do corpo e você faz o que a dor quer e não o que você quer. E você como diz paga o mico por causa disso. então eu aqui tenho várias testemunhas minha mulher tem testemunha aqui pergunte se nos momentos de dor eu perdi a compostura jamais porque isso devo isso a Tai Chi porque você pode estar sofrendo uma dor horrível mas você não é obrigado a pensar nela você pode continuar pensando em coisas que são superiores à dor quer dizer a dor não precisa tomar conta da sua mente certo e se você concentra em outras coisas você pode impor ao corpo uma certa compostura mesmo nos piores momentos não deixar que o corpo expresse a sua própria dinâmica mas que ele sempre é a mesma coisa que você deixar um instrumento tocar a nota que ele quiser é isso que você faz você compra um piano para você tocar qualquer nota não é para você tocar as notas que combinem de acordo com a música então o nosso corpo também você não pode deixar que ele escolha as notas é você que tem que escolher você nunca pode esquecer que o nosso corpo é formado de elementos que vem do mundo exterior é formado daquilo que você comeu e é formado de acordo com uma fórmula hereditária que de fato você desconhece você não conhece todos os seus antepassados como dizia o doutor Zondes cada um carrega em si milhares de antepassados cada um exigindo que você o imite que você repita o destino dele por assim dizer isso forma vamos dizer uma massa de tendências contraditórias que cabe a cada um de nós dominar e administrar para os nossos próprios fins desde que nós saibamos escolher esses fins o que existe ao mesmo tempo de desordenado e de demasiado rígido na conduta brasileira reflete-se na linguagem das pessoas hoje eu leio muita coisa que aparece no Orkut em blogs etc para ver como as pessoas estão escrevendo e eu reparo o seguinte por um lado não há mais o mais mínimo senso da propriedade vocabulário nada 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 perderam completamente quer dizer que as coisas já não são designadas pelo seu nome mais apropriado mas por algum outro nome parecido por exemplo se um sujeito expressa uma ideia que é diferente da ideia da maioria dizem que o sujeito é polêmico mas se ele fizer com o Mike Tyson jogar uma geladeira na sogra também dirão que ele é um sujeito polêmico então você vê que a palavra polêmico virou uma espécie de coringa ela entra no lugar de qualquer outra coisa como é possível isso é